E hoje eu tirei o dia para ver o circo pegando fogo, já estou sentindo o cheirinho de queimado da lona, mas eu não sei se isso é bom ou ruim, porque por um lado a coisa está indo para o buraco, está horrível, mas a gente tem a chance de se livrar desse governo que está arrebentando literalmente as contas públicas, está arrebentando literalmente a economia brasileira, está acabando com o agro brasileiro, está tirando aquilo que a gente tem de mais produtivo. Quem está contribuindo com essa minha nova diversão, vamos dizer assim, o novo impasse de assistir o circo pegando fogo é o Estadão, que soltou uma matéria aqui sobre o Haddad, mas que uma afronta ao governo. A devolução de trechos da MP que limitava o uso de créditos de PIS e COFINS pelas empresas foi uma dura derrota para Haddad e sua agenda econômica. Vamos lá. O governo Lula mandou uma medida provisória e nessa medida provisória, ilumindo a ópera para você, não vou deixar ter isenção de imposto, eu quero mais dinheiro, eu quero mais imposto, certo? Só que o Congresso não gostou e o Pacheco devolveu, nem esperou o governo, falou, não, está aqui de volta, não quero saber do seu projeto econômico mais. E aí a Folha de São Paulo escreveu o seguinte, cheiro de queimada, já falei para vocês que eu estava sentindo cheiro de queimada, né? Os parlamentares deixaram claro que a estratégia de recuperação de receitas e recomposição da arrecadação defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apoiada e aprovada muitas vezes ao longo do ano passado, atingiu o limite. Vamos resumir isso aqui para vocês? Os deputados, os senadores, sentaram com o presidente do Congresso, que é o Pacheco, e falou, olha, já não admitimos mais o projeto econômico do Haddad. Desespero de queimado por quê? Porque já estão falando na queda do Haddad. Desespero por quê? Porque aí eu não sei, se o Haddad cair, a gente não sabe quem o Lula vai colocar no lugar. Pode vir mais um radical que vai vir com projetos absurdos, absurdos mesmo, até do ponto de criar mais impostos. Não vou nem falar em confisco de poupança para não alarmar, mas assim, a situação é grave. Então, é incrível, mas a gente está torcendo para o Haddad não cair, porque se cair, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí o dólar vai bater R$ 6, R$ 7, e os deputados e senadores já sabem disso. Isso aí, para qualquer político, é ruim. Por outro lado, e a briga? A briga está a todo vapor. Agora, quem saiu na briga aqui foi o Jean Wyllys, que resolveu partir para cima da Globo. E aí, a Globo começou a entender que a turma do PT, a turma militante de extrema esquerda, não é muito papo, não. Olha só. Jean Wyllys acusa a TV Globo de eleger o Jair Bolsonaro. O ex-deputado federal do PSOL, do Rio de Janeiro, Jean Wyllys, deu declarações contra a Globo. Em entrevista ao podcast Futebuteco, nem sei o que é isso, ele acusou a emissora de eleger o Jair Bolsonaro em 2018. Eu concordo. Espera aí que eu não discordo do Jean Wyllys, não. A Globo é um dos motivos de ter elegido o Jair Bolsonaro. Porque a Globo ajudou? Não. Porque a Globo se tornou um câncer tão grande para a sociedade, uma revolta tão grande do brasileiro contra aquela ideologia absurda que a Globo vinha trazendo, sabe? A deturpação da família. Que quando apareceu um candidato e falou, cara, eu vou bater de frente com essa Globo. O povo votou nele. Então, eu concordo com o Jean Wyllys. Não pelos mesmos motivos, mas concordo que sim, a Globo elegeu o Bolsonaro também. Ele citou a entrevista do ex-presidente no Jornal Nacional durante a campanha que Bolsonaro concorria com Fernando Haddad. Aí ele citou que o Bolsonaro foi lá, né, deu entrevista e a Globo não podia ter feito entrevista com o Bolsonaro. A Globo tentou ridicularizar o Bolsonaro na entrevista. O problema é que o tiro saiu pela culatra. O Bolsonaro falou aquilo que o povo queria falar, né, da Globo, aquilo que o povo queria falar sobre ideologias absurdas defendidas pela Globo, tudo isso. Então, o tiro acabou saindo pela culatra. E esse é o ponto, né, esse é o ponto principal que chama muita atenção. Ou seja, a população em si, ela tem um sentimento já de revolta contra o sistema que aí está. Então, enfim, a Globo ajudou a eleger o Bolsonaro pelo tamanho da, sabe, do ranço que a população tinha em relação à Globo. Pessoal, matéria da Folha de São Paulo, que eu vou trazer agora pra vocês, eu achei muito interessante essa matéria aqui. A Folha resolveu até criticar aqui, ridicularizar, né, o deputado Leor Lomano Júnior, Lomanto Júnior, que é do União da Bahia. E resolveu ridicularizar porque ele falou uma palavra errada, né, no lugar de octódromo, que é o lugar onde o pessoal sai pra pancada, ele falou octógono, né. Em matéria da Folha de São Paulo, o presidente da Comissão de Ética da Câmara sugere que deputados resolvam o problema em octógono, né. É o octódromo, né, o do MMA lá. Acho que é, não sou muito ligado em luta, não, tá, gosto do diálogo. Mas, por outro lado, eu queria que vocês ouvissem o que ele falou. Porque, até que eu concordo com ele, eu posso estar sendo meio radical, mas eu até que concordo com ele. Dá uma olhada aqui. E é isso que a gente não quer, não deseja, e não podemos permitir mais que essa casa legislativa, que esse parlamento, que esse congresso brasileiro, que a nossa Câmara dos Deputados, se torne um ringue. A pessoa, se algum parlamentar quiser trocar murro, trocar tapa, esse não é o lugar. Que ele chame o deputado pra um tatame, pra um octógono. Eu até vou sugerir isso, deputado Marinho, vou até sugerir isso. Eu vejo tanto deputado atrás de rede social, de like. Era só você fazer um grande anúncio, daqui a 30 dias teremos um duelo entre deputado A, deputado B. E lá eles se matam, quem quiser bater, trocar murro, quem quiser brigar. Deputado Glauber, eu não sei se tem alguma luta, faz algum tipo de luta. Se é faixa preta, se já fez algum tipo de luta. Eu tô sendo disciplinado e esperando o meu momento de fala, vou aguardar mais um pouco. Pois bem, emblemático citar o Glauber aqui, a gente não pode esquecer. E não é só entre deputados, não. O Glauber foi um que espantou a chutes um membro do MBL. E isso aí, acredito que não é um mecanismo ético por parte de um deputado. Mas vamos lá, eu sendo sincero pra vocês, eu pararia tudo que eu estivesse fazendo pra ver o Janones e o Nicolas num octódromo, como criticou a Folha de São Paulo, num ringue, num octódromo aí. Eu queria ver ali quem que levava essa. E aí, quem que vocês acham? Nicolas ou Janones? Eu apostaria no Nicolas, com toda certeza. Mas enfim, brincadeira à parte, é um assunto sério. Virou uma bacharinha, uma coisa de quinta série, a Câmara dos Deputados. E eu concordo aqui com o presidente da Comissão de Ética, tem que resolver esse problema. Inclusive, a Câmara aprovou o projeto que pode suspender o mandato de deputado que brigar. Então, o Lira chegou a recuar, mas depois colocou em votação e foi aprovado. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de resolução que altera o regimento interno e suspende por até seis meses o mandato do parlamentar que se envolver em confusões. Um acordo entre as lideranças modificou o texto final para impedir que o presidente da Casa, Arthur Lira, tome uma decisão monocrática sobre a punição do parlamentar. A mesa diretora fica responsável apenas por apresentar pedido de suspensão cautelar do mandato do deputado. A ação precisa ser analisada pelo Conselho de Ética da Casa em três dias no máximo. Se o colegiado não avaliar o pedido de suspensão dentro do prazo, a ação será analisada no plenário da Câmara. Para aprovação da representação, será necessário obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257. Resumindo o negócio aqui para vocês, vamos lá. É o seguinte. Teve a briga, a confusão. O Glauber espancou e tirou a chutes e a bicudas o membro do MBL. Beleza. O Arthur Lira não vai julgar mais. Ele vai fazer a denúncia ao Conselho de Ética. E o Conselho de Ética tem três dias. O Lira faz a denúncia. O Conselho de Ética vai ficar responsável por analisar, tem que analisar em três dias. Se ele não analisar em três dias, vai para plenário. E lá no plenário, por 257 votos. Ou seja, o quórum qualificado, por maioria simples. Quer dizer, se tiver a aceitação, beleza. O deputado é suspenso. Interessante. Interessante. Na prática, a gente sabe que os deputados se defendem. Só que tem casos que, se forem em plenário, dão repercussão geral. Como, por exemplo, o caso do Glauber Braga, que chutou o cara do MBL. Ou o caso do Janones, às vezes tomou repercussão geral. E aí pode ser que a galera resolva suspender alguns deputados por causa dessa briga. Pode ser um tiro no pé ou briga de oposição e situação. Mas pode ser uma boa medida. Vamos lá, pessoal. Agora a imprensa esperneia. Agora a imprensa fica toda bravinha falando que quando um juiz tira uma matéria do ar ou quando faz alguma coisa é censura. Mas quando está acontecendo só contra os bolsonaristas, tudo bem. Guilherme Amado, matéria do Metrópolis, juiz de Santa Catarina, censura o Metrópolis e manda apagar reportagens sobre empresário bolsonarista tratando de golpe. Uma decisão da primeira vara silva da comarca de Brusque, tomada na semana passada, censurou o Metrópolis e determinou a exclusão de reportagem da coluna que revelou em agosto de 2022 mensagens trocadas por empresários bolsonaristas em um grupo de WhatsApp. Então teve uma repercussão muito grande esse caso. E agora o juiz de Brusque mandou que a matéria saísse do ar. Efeito prático nenhum. Todo mundo já sabe do caso. A matéria já foi amplamente divulgada. O que me chama a atenção? É agora. Eles falam, ah, nós estamos sendo censurados. Quando chegam neles, ah, estamos sendo censurados. O que aconteceu com a Jovem Pan? Todo mundo, ó, caladinho. A última decisão do STF sobre a imprensa ficar responsabilizada. Ah, deixa quieto, passa pano. Quando vê jornalista sendo preso aí, como foi o caso do Alan Frutuoso lá, como foi aquele caso agora que um juiz determinou a prisão de um jornalista lá no... Acho que foi no Ceará, foi no Nordeste, não lembro onde. E o desembargador lá não quis julgar o caso. Todo mundo caladinho. Então, assim, eu concordo. Não tem que ficar tirando matéria, juiz interferindo. A não ser que seja uma coisa, assim, nítida e claramente, uma inverdade. Alguma coisa totalmente fora do contexto. Mas, caso contrário, sabe? Essa interferência do judiciário é absurda. Por exemplo, ficar tirando rede social, tirar... Ficar cortando o acesso aí de direita, né? Só gente da direita que leva toco aí, né? Então, assim, é insano demais esse tipo de situação. Eu acho absurdo, né? Sou a favor da liberdade de expressão. Vamos lá, pessoal. E o Lula, hein? E o PT? Lembra disso? Pois é, do meme? Lula sai em defesa de ministro indiciado por corrupção e organização criminosa. Ou tem direito de provar a sua inocência. E aí, eu não costumo fazer isso aqui, mas pra lhe causar uma certa indigestão, eu vou colocar uma matéria aqui. Do Metrópolis, onde o Lula aqui passa aquele paninho básico, né? Pro Juscelino. E aí, chegou o indiciamento do ministro que ele não teve ou... Veja, eu estava fora. Quando o horário do Brasil tiver condição de falar, eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro. Significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora, eu preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes. E ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, eu vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. O fato do cara ser indiciado não quer dizer que ele é culpado. Quer dizer que alguém ofereceu a denúncia e alguém aceitou. Pois é, né? Como é que é diferente o posicionamento do Lula quando o indiciado é um amigo dele? Agora, quando a polícia indicia até o Bolsonaro por causa da baleia, O Bolsonaro é o comedor de baleias inocentes, né? Então, assim, é muita hipocrisia. Vamos ser sinceros aqui. Sabe, é uma situação onde o pessoal está pouco se lixando o que é certo ou o que é errado. Está se importando se é do meu lado ou não é do meu lado. E isso aí é uma coisa que me incomoda. Tanto da direita quanto da esquerda, essa é uma coisa que realmente ainda, sabe, ainda dá um bug no meu sistema aqui quando eu vejo. Porque eu acho que, assim, o mínimo que as pessoas têm que ter é a moralidade de falar, olha, se for culpado que pague, né? Vou analisar aqui o que foi. E se eu constatar que realmente pode ter algum problema aqui, eu vou mandar embora. Se tiver indício de corrupção, fora do meu mandato. Só que não é bem assim que o jogo funciona, né? A gente sabe muito bem como é que é a regra do jogo aqui. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês, e aqui me surpreendeu bastante um vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez. É um videozinho rápido. Acho que são dois minutos de vídeo, tá? Eu queria que você assistisse. O vídeo foi republicado pelo Jorge Seyfe, né? Escreveu o seguinte. A nossa união em campo é fundamental para o fortalecimento da direita e para tirar essa quadrilha do poder. E aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui, nesse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, e uso muito esses argumentos para vocês, é a questão da sensatez, né? De ser sensato, sem radicalismo. Tem gente que, às vezes, você não concorda com tudo. Eu vi, por exemplo, vou mostrar, eu não costumo citar as pessoas. Eu vi um vídeo do Kim Paim detonando o Pablo Marçal, falando que o Pablo Marçal é traidor. Eu vi vídeos de pessoas falando que o Tarcísio é traidor porque o Silas Malafaia falou isso. Cara, esse tipo de coisa que a direita faz é insensato. É insensato. Eu não concordo, tá? E aí o Eduardo Bolsonaro fez esse vídeo agora, parece que ele escreveu meus pensamentos. É isso que eu estou falando para vocês, é isso que eu estou tentando bater em cima da teca. Nem sempre você vai concordar 100% com tudo das pessoas. Cara, eu aqui, por exemplo, o tanto de coisa que eu falo que o pessoal bolsonarista aí quer me pegar de taca, quer me dar o couro. Não adianta, quer me descer o couro. Não adianta. Eu falo coisa aqui que não agrada e é normal. Mas não quer dizer que eu sou inimigo. Assim como os petistas que descem além em mim também. Isso aí é muito mais, né? Às vezes tem algum projeto bom, aí vem um projeto de petista e eu não vou defender porque a coisa é boa. O Eduardo Bolsonaro falou sobre isso. E eu queria que você prestasse atenção. E a sensatez do Eduardo Bolsonaro aqui ganhou meu dedinho para cima, dedinho positivo aqui. Eu estava de ontem para hoje vendo a internet, as redes sociais e... Talvez esse vídeo possa ser um pouco polêmico, mas eu não vou me furtar de dar o meu posicionamento não. Porque eu tenho a certeza que muita gente me segue aqui e espera essa exposição da minha parte. Por mais que eu não vá agradar por vezes os meus seguidores. Mas o negócio é o seguinte. Eu estou vendo aí resgates de tweets passados, de outras pessoas que agora parecem estar alinhadas, mas no passado não estavam. E querem taxar esse debate como sendo uma busca pelo bolsonarismo, uma busca por uma direita pura. E para mim o debate passa longe disso. Eu acho engraçado porque quem está criticando hoje em dia, resgatando esses tweets antigos, está sendo criticado de desunir a direita. Mas onde é que estavam essas pessoas quando lá atrás o Jair Bolsonaro era o presidente? E essas pessoas ficavam falando, dando crédito ao TSE, quando todo mundo já conseguia perceber claramente que o que estava ocorrendo era uma perseguição e não uma busca por justiça. Onde é que estavam essas pessoas falando de unir a direita? Quando a gente estava no meio de uma pandemia e o Bolsonaro mostrando que estava fazendo certo e hoje comprovadamente é o certo e ainda assim recebia críticas. Então eu não vejo uma busca por uma direita puritana ou colocar o Bolsonaro no pedestal. Não é isso. Eu acho que a crítica é válida. Todos nós podemos fazer críticas e você não pode justamente querer criticar quem está criticando se no passado você era o crítico. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora hoje em dia, o que eu mais falo nos locais por onde eu passo, nas palestras que eu dou, até nos meus cursos, eu falo, quem é você nesse jogo? O que você deseja alcançar com a sua atitude? Eu falo para os meus alunos, nunca dê um post antes de pensar qual vai ser o reflexo daquilo, o que você busca com aquilo. Que normalmente quando você busca apenas uma satisfação de um sentimento pessoal, na maioria das vezes isso pode ter um tiro pela culatra, um efeito colateral. Quem é você nesse jogo? Eu falo, se você é um torcedor e elogia a mãe do juiz, se você entra em campo e repete esse elogio, se você não sabe se comportar como jogador, você vai tomar um cartão vermelho. Era melhor você ter ficado lá na arquibancada, porque dentro de campo você não vai ser um machão, você só vai estar prejudicando o seu time. Então na minha posição hoje, o que eu faço? Eu todo dia tomo aspirina, tomo engove e procuro muito dar uma segunda chance, fazer a presunção de boa vontade, de boa fé das pessoas. Procuro não guardar rancor no coração, se for o caso perdoar, e nisso daí eu acho que o trabalho político ele é muito bom. Por quê? Porque me permite ter contato com várias pessoas. E quando você aperta uma mão, quando você olha nos olhos, quando você faz a leitura gestual do que a pessoa está falando, você tem muito mais chance de captar se aquela pessoa realmente está agindo de boa fé, se ela mudou, se ela melhorou, se ela entendeu, ainda que não peça desculpas, mas se ela entendeu que no passado agiu de maneira diferente, porque todos nós mudamos, gente. Eu não acho que o meu pai é perfeito, ou que eu sou perfeito, não. E na política a coisa mais comum que tem é você engolir sapo. Eu estou indo para o Congresso agora, você acha que eu não vou encontrar com alguém que tenha votado alguma coisa com o governo Lula e hoje possa votar comigo contra o aborto, por exemplo? Então na política nós somos acostumados a isso. E eu sei que quem está fora da política não está acostumado e não age dessa maneira. É por isso que eu vejo um ciclo de amadurecimento, principalmente das pessoas que entram para dentro dessa arena, de maneira oficial, com cargo eletivo, estou falando agora. Então eu acho que vai mais ou menos por aí. Quem é você nesse jogo e o que você está buscando com isso tudo? No mais, eu também traço prioridades. Eu coloco, a minha meta é sempre trazer o melhor para o brasileiro. O brasileiro aqui, enquanto o deputado federal falando. Eu acho que na dúvida, poxa, voto sim, voto não, devo assinar a CCTI, não devo assinar, devo entrar com uma PEC e tal. O que essa pessoa está querendo quando ela vem me sugerir um projeto de lei? Eu sempre tento buscar e ver o que é o melhor para o brasileiro. E na minha opinião, o melhor para o brasileiro hoje é realmente... E aí, Bereta? É realmente a saída dessa quadrilha do poder. Eu não vou cometer o erro de grupelhos do passado, de achar, né? Quer dizer, é nem buscar uma desunião, é colocar a vaidade, o ego acima de tudo. Mas enfim, eu nesse jogo, eu sou um jogador, eu estou dentro de campo. Eu sei que eu não posso me comportar igual a torcida. E no mais, vamos juntos aí tirar essa quadrilha do poder. Eu acho que isso daí é o que mais importa hoje. Não é ficar remoendo o passado. É aprender com o passado sim, saber quem é quem e fazer aquilo que o Vitor Orbán fala, né? Foca no que converge. 80%, 70%, 51% converge. Vambora. Bora caminhar junto aí. Até porque a esquerda é mestre em fazer isso. O Lula fala isso. O Lula fala que o grande passo do Foro de São Paulo foi quando ele deixou as divergências de lado, porque a esquerda tem muitas divergências, muitas ramificações internas, e procuraram convergir, procuraram a convergência. Ah, isso daqui estamos de acordo, então vai lá. É claro, né? A esquerda e o Foro de São Paulo usaram de corrupção, de terrorismo, de tráfico de drogas, de negociatas, de esquemas, de obras no exterior, de fraude. A gente não vai fazer isso porque nós não somos iguais a eles. Mas eu acho que buscar a convergência é sempre bom para nós aqui que estamos dentro de campo. Um abraço todo de vocês. Fiquem com Deus. De todos os vídeos que o Eduardo Bolsonaro já fez até agora, esse é o vídeo mais coerente, que mostra um político lapidado, preparado, que entendeu o jogo político e que sacou. Não adianta um ego, uma vaidade, porque o jogo político não funciona assim e você não chega a lugar nenhum. Esse vídeo mostrou a maturidade que o Eduardo Bolsonaro chegou depois de tanta pancada que ele levou nos últimos quatro anos do governo e nesse ano e meio, onde agora ele é a oposição. É muito fácil. Você está lá dentro onde você é a situação. Agora, sendo a oposição, ele entendeu a regra do jogo. Então, assim, você já ouviu aquele ditado de que há males que vêm para bem? Já ouviu? Pois é. Talvez a direita precisasse agora da maturidade de ser oposição para entender como o jogo funciona e entender que precisa de mais união do que imaginava e deixar o ego e o salto alto de lado um pouquinho. Então, bola dentro aí do Eduardo Bolsonaro com essa prova de amadurecimento aí que me agradou. Enquanto a isso, só para constar, eu lembro que quando eu falei, eu fui o primeiro a falar do Aldo Rebelo bem antes do Bolsonaro, vocês lembram? Quem é seguidor raiz de muito tempo, lembra que eu falei do Aldo Rebelo, que eu tive no Museu do Amanhã acompanhando o Pabllo Marçal com o Paulo Rebelo ou com o Aldo Rebelo e o Aldo Rebelo me impressionou, mesmo sendo um cara de esquerda. E assim, é isso que eu estou falando. Ideias boas têm de todos os lados. E tem hora que você tem que se aliar com pessoa que converge. Pensa 51% como eu, esse cara está mais para aliado do que para inimigo. E é assim que a gente tem que entender. Então, as pessoas me criticam muito quando eu falo do Ricardo Silva, um grande amigo, o Paulo Paim, senador da República. Mas são questões que, sabe, só quem está lá dentro entende. Eu, quando eu fui para a UTI, eu pensei, cara, eu não vou sair daqui. Então, as pessoas que estavam lá e que estavam preocupadas comigo, quem pegou o telefone, ligou para a minha família e falou vocês estão precisando de alguma coisa? O que vocês precisam? Eu estou aqui para ajudar. Foi o deputado Ricardo Silva que eu tenho um carinho menor, que é um centro-direita. E o deputado, e o senador Paulo Paim, que é PT. Entendeu? Então, o cara ligou e falou não, o Sando está sempre aqui trabalhando. Gosto do Sando. Então, as questões pessoais, entenda, a questão pessoal é uma coisa, a questão política é outra, às vezes você converge e diverge, e aí não entra aqui a questão do ego. Então, assim, cara, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro me mostrou que o cara está preparado para ser senador da República. Ele entendeu a regra do jogo. Pelo menos é a minha visão agora, tá? Dejinho para cima. E você, acha que ele afrouxou e virou um isentão agora? O que você pensa sobre isso? Valeu, pessoal. Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.